O Cádio na área, o Maicon na área, bora levantar, passou, chegou o Cícero pra Maicon, o Coroa! Gol! Do São Paulo! Que felicidade! Ah, demais! E o Cádio, quando eu tive a alegria da cidade! Olha a cobrança do escanteio! Bonito, rapaz! Que viagem legal, tá agora na cobrança do escanteio! Subiu o Cícero, escorou pra Maicon, Maicon na pequena área! Pelo lado esquerdo, no toque de cabeça, que recebeu do Cícero, complementou também de cabeça, pro canto esquerdo da meta do Corinthians! O Cássio tentou pegar, mas a bola já está pra dentro! Festa do torcedor do São Paulo do Morumbi! Eu estou arrepiado! Eu estou emocionado! Uma grande festa da torcida tricolor aqui no Morumbi! São Paulo, Maicon, 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 Camisa 27, Corinthians 0! E agora o Cássio! Pra toda a gente de São Paulina! Pro Maicon! E pra mais ninguém! O Coríntia vem com o Jato, já tem fio pra Arana, vai cruzar pra chuva, vai marcar escorou! GOOOOOOentin! GOOOOOOOL! Do Coríntia! GOOOOOOOL! Passador e artilheiro. Que cruzamento lindo. Que venha da esquerda. Bonito, rapaz. Já se ouviu passando aqui a Arana. Ele fez um levantamento para a cabeça do Jô. Livre, livre. Vale a demarcação incrível da ataca do São Paulo. Arana, o Jô, já subiu. Testou firme de cabeça. Para o fundo do Jô do São Paulo. Que folha de marcação. Corinthians empata. Festa do torcedor. Festa do torcedor corintino em tudo o Brasil. Corinthians 1, São Paulo 1. E agora Renan Ribeiro. Para toda a gente do Timão. A nação corintiana está em festa. Para o Jô e para mais. Lendro Sports, Rádio. E agora Renan Ribeiro. 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 Obrigado.